Olá pessoal, essa é a Vitória, essa é a Valentina e esse é o canal a Vida das Gêmeas. Hoje a gente vai fazer o desafio do Operando os Minions, um jogo de habilidades. Bom, a gente vai fazer o review da caixa para vocês e vai fazer o desafio com vocês, tá? Bom, aqui na frente nós temos aqui mostrando coisinha que só que já caiu. Aqui nós temos Operando os Minions, Operando um jogo de habilidades. Daí nós temos aqui médicos, eu acho que esse aqui é o Stuart. Não, esse é o Kevin. Esse é o Kevin, esse é o Stuart, esse é o Bob. Eu acho que o Stuart uniu uma banana estragada, olha aqui o raio-x. Valeu. Bom, agora nós vamos mostrar aqui. Bom, aqui atrás tem a imagem do jogo de tabuleiro e aqui está escrito Operar. Só vamos abrir e vir? Vamos. Um, dois, três e... Uou, olha aqui veio os bambuquinhos. Eu vou mostrar todo mundo de cada vez pra vez. Nós temos esse daqui. Esse daqui. Ai, coloquei. Esse daqui. Tem quatro pra quatro pessoas de cada vez. E esse daqui que eu acho que é o Minion vestido de mulher. Bom, gente, aqui tem uns... Ahn... Os coisinhos. Os... Os coisinhos. Os coisinhos pra gente colocar dentro. Botar aqui dentro das suas imagens. Gente, vamos testar aqui. Pra ver se dá choque mesmo. Ah, e tem que botar pilha. A gente já botou pra não... Botamos? Botamos. Não, botamos. Botamos. Que estranho. Não tá dando. Por que tá sem pilha? Tá sem pilha. Tá sem pilha. Mãe tá sem pilha. O ar de rir da gente, produção. A gente acabamos de descobrir que está com pilha. Eee. Olha aqui, ó. Ih, não dá choque. Só dá um tremelinho. Daí, agora nós vamos separar os coisinhos dentro dos seus próprios lugares. E vem o manual. Bom. Olha aqui. O doutor Tim, que é esse daqui. Esse daqui é o doutor Tim. Doutor Tim. Esse daqui é o enfermeiro Bob. Ah, acabei de descobrir que é o Bob. O Bob. O Bob. O doutor Dave. Já separei aqui. E o enfermeiro Carl. 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 Ó, ela vai botar. A gente vai, conforme a gente for botando, a gente vai mostrar pra vocês. Aqui, geleia de todos os sabores. O cupcake delicioso. A banana. O cérebro do milho. Ai, caiu aqui do unicórnio. Quer tirar a quantia? Tira, tira. Tirou? Aqui, o martelo. Esse daqui. Essa daqui é a arma de pão. O conjunto de raquetes. Qual é o nome desse? Aqui, língua tóxica. O unicórnio fofinho. O unicórnio fofinho. A botina esmagadora. E a arma congelante. Bom, nós vamos tirar. A área 2 é 1. Pé da papel tesoura. Pé da papel tesoura, por exemplo, começa. Pé da papel tesoura. Eu começo. E posso escolher meu bonequinho. É... Enferme... É... Qual que é o nome dela? É... Deixa eu ver. Tu quis dizer o nome dele, né? Enfermeiro Bob. Enfermeiro Bob. Para mim, tanto faz. Tá, eu vou escolher um agora. Escolhe um outro. Pera aí, esqueci o nome. O Enfermeiro Bob. Esse aqui? É, esse mesmo. Vamos deixar isso daqui. Bom, ela vai começar tentando tirar a... A arma de pão e o cupcake. Ai, a arma de pão eu consigo. Ah, mas eu tenho que conseguir. Ah, é um ponto! Deixa eu ver aqui. Ah, não, gente! Tá errado. O quê? A gente não pode escolher. A gente tem que... Ah, é. A gente tem que fazer os conjuntos. A gente tem que fazer os conjuntos pra pegar. Vai. Ah, deixa eu ver. Tá, vai. Eu tô com... Eu tô com... Aê! Aê! Eu vou deixar aqui no olho. Eu vou deixar. Ah, é uma vaguinha? Eu vou achar o que é isso aqui. Eu vou mostrar o que é isso aqui. Aqui. Cupcake. Com licença. Ah, eu tô só vendo. Eu tô aqui. Eu fiz isso mesmo. Ah... Eee... Consegui! Ih, hi, 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 hi. O cérebro... Cucoso. Tipo, aqui, ó. O velho. Eu vou querer agora... Eu vou querer esse daqui. Eu já tô pegando. Ah, não. 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 Deixa eu ver aqui. Ai, gente... É isso aí. O de corda eu vou tentar. Meu Deus, gente... Ah, consegui! Consegui, consegui! Esse daqui, ó. Eu tenho dois. Meu Deus. Eu vou tentar bater. Vamos esperar. Conseguiu. Conseguiu o boneco. Conseguiu o último. Agora a gente vai continuar jogando. É porque eu ainda tenho. Eu passei o boneco. Eu vou pegar. Isso aqui. Consegui gente. Até agora ninguém levou choque. Será que ela vai levar agora? Será? Será? Levou. Levou. Consegui. Eu estou vencendo. Espera. Não. Acabou? Não. Não. Só tem mais um. É mais um. Será? Não pode. Consegui. 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 Agora a gente vai contar. As peças. Cada desse daqui vale dois. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Vem, tchau. Calma. Vai ter outros desafios para você ganhar. Calma. Calma, Vivi. Vamos continuar o vídeo? Vamos. Bom, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, clique em gostei. Muito gostei. Gostei, 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 gostei. E clique aqui no YouTube com o coração para vocês se inscreverem no nosso canal. Essa é a Vitória. Essa é a Valentina. E esse é o canal A Vida das Gêmeas. Tchauzinho. Um beijão para vocês. Volto aqui para dizer que a gente queria mandar uns beijinhos para algumas pessoas. Para a Rafa. Um beijo, Rafa. Para a nossa prima Angelina. Para o nosso primo Júnior. Para a minha avó. E para a minha outra avó. E também para os nossos colegas. Para a Maria. Para a Ana. Para a Catarina. Para a Mayara. Bom, tem várias outras pessoas. E também tem o nosso pai. E também tem o nosso pai.